Uma influenciadora condenada por uma série de golpes financeiros. A investigação apontou que milhares de pessoas em todo o Brasil foram vítimas de um esquema de empréstimos de Ana Pink e do marido dela. O casal teria recebido 13 milhões de reais, mas que golpe é esse? A equipe do Domingo Espetacular foi recebida na luxuosa casa onde Ana cumpre prisão domiciliar. Você quer ser protagonista no Novo Mundo? Uma mulher bem-sucedida, rica e bonita. Dona de empresas com mais de 120 funcionários e vaidosa, apaixonada pela cor de rosa. Não foi fácil chegar aqui, as pessoas mudavam. Ana Paula Ferreira, a Ana Pink, 37 anos, além de empresária e influenciadora. Costumava aparecer em comerciais de TV e levava uma vida de luxo em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Hoje, uma mulher proibida de sair de casa. Eu me sinto injustiçada. Eu não posso passear com os meus filhos. Então, muitas das vezes, eles chegam e falam, mãe, vamos num shopping, vamos... e eu não posso. A vida familiar e os negócios tomaram outro rumo no dia em que Ana Pink despertou com a polícia no quarto. Eu acordei com ele com a arma no meu rosto e eu não perguntava o porquê. No ano passado, o mundo de Ana Pink ganhou cores mais dramáticas. Ela e o então marido foram presos numa operação do Ministério Público, que começou investigando a suspeita de enriquecimento ilícito e acabou descobrindo um esquema de empréstimos consignados forjados. As vítimas seriam aposentados de todo o Brasil. Ana Pink vive em prisão domiciliar, em um condomínio de alto padrão. Ela foi condenada a nove anos e meio de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Mas, como é mãe de três filhos menores de idade, a lei permite que ela cumpra a pena em casa. O ex-marido, o advogado Maiclerson Gomes, que era sócio na empresa e recebeu a mesma pena, está em um presídio. Se algum dia eu cometi algum tipo de erro, que eu posso hoje observar as minhas atitudes lá atrás, foi confiar demais nas pessoas. De acordo com a investigação, os negócios de Ana Pink decolaram quando ela conheceu dois hackers que ofereceram dados de milhares de aposentados. Nomes, telefones, CPFs, valor do benefício, conta bancária. O processo contra a Ana traz detalhes da negociação com os hackers. Ela pede, me faz um pacote de quatro mil consultas. O hacker dá o preço, mil e quinhentos reais. Vou transferir para você, me manda os dados bancários. Com os dados em mãos, Ana Pink, que prestava serviço para os bancos, montou uma equipe própria para oferecer empréstimo consignado. Aquele em que as parcelas são descontadas diretamente do salário ou benefício da pessoa. Ana recebia dos bancos 6% de comissão sobre o valor do empréstimo. Ou seja, quanto maior o valor emprestado, mais ela ganhava. A empresária alega que os dados foram obtidos de forma legal. Não eram hackers. Eram pessoas que vendiam o sistema para todo o mercado e não só para a minha empresa. Isso ficou comprovado, tanto é que eles já foram até absolvidos. Eles nunca foram hackers. Isso não foi ilegal, então? Não, isso não é ilegal. Mas não foi só isso. Com autorização judicial, os promotores quebraram o sigilo da empresa e tiveram acesso às mensagens internas. De acordo com o Ministério Público, são as provas de que a empresa não agia dentro da lei. Aqui, um sinal de possível falsificação. Um contrato enviado ao banco com lápis por baixo da assinatura da aposentada. Como se alguém tivesse treinado a assinatura. Ana Pink reclama com o gerente da empresa que a fraude poderia ser descoberta. A Mara acabou de me mandar um contrato com o lápis por baixo. O gerente responde. Não consigo olhar contrato por contrato. Se você não consegue olhar um por um, faça que eles façam certo. Porque um erro desse é muito grotesco. O processo também mostra reclamações das vítimas. A filha de um aposentado diz. Já é a segunda vez que ocorre isso. O que vocês fazem é ilegal. Parem com isso. Meu pai é idoso. O filho de outra vítima reclama que emprestaram dinheiro para a mãe doente. Ela tem Alzheimer e é incapaz judicialmente. Não sabe nem assinar mais. Ana nega as fraudes. O cliente que tem Alzheimer e que tem qualquer tipo relacionado a isso, ele tem que ter um procurador no INSS, certo? E até dado aquele momento do mercado, nós, correspondentes bancários, não poderíamos aprovar um contrato que tivesse esse representante ilegal. Não passa no INSS. Ele não seria verbado, entendeu? Quando viam o dinheiro na conta, as vítimas que não concordavam com o empréstimo vinham até a agência bancária reclamar. O banco, então, informava que a operação seria cancelada. Para não perder a comissão, a equipe de Anapim, que tinha que provar que o aposentado tinha sim aceitado a proposta. Segundo o Ministério Público, a empresa usava aplicativos de edição de voz para conseguir uma resposta que comprovasse a transação. As conversas entre funcionários mostram a pressa para falar com os clientes, editar as conversas, de modo que parecesse que a vítima estava errada em reclamar e provar ao banco que o empréstimo era legal. Consegui falar com ela finalmente. Vou cortar e te mando para você responder, tá? O Ministério Público também acusa a empresa de Anapim de produzir conversas falsas em redes sociais para convencer os bancos de que a vítima tinha pedido o empréstimo. Ana nega que tivesse conhecimento. Era o setor jurídico que tinha que entrar em contato com o cliente para saber o porquê que ele efetua essa reclamação. Eu tomo ciência dessa conversa que você fala somente dentro do processo e eu não posso te dar muitos detalhes porque nem acesso a isso eu tenho mais. Não há sequer um cliente que tenha se apresentado como vítima. Este auxiliar de produção de Santa Catarina diz que foi vítima de outro tipo de fraude da empresa de Anapim. Dois anos atrás, ele entrou em contato com a VOUI para negociar o adiantamento do saque do FGTS, mas acabou recebendo um empréstimo consignado. Daí, como eu não entendo muito bem também, daí eu deixei, né? Peguei o dinheiro, né? Comprei umas coisas no mercado que precisava. Meses depois, as parcelas do empréstimo começaram a cair na conta do Luiz. R$ 3,5 mil negativo, olha lá, e o tipo do empréstimo. De acordo com a investigação, Anapim, que recebeu de comissão dos bancos mais de R$ 13 milhões em dois anos. O promotor de justiça que investigou a empresária recomenda muito cuidado com o empréstimo consignado. Os aplicadores de golpes, eles sempre tomam a postura ativa, eles tomam a iniciativa de procurar, né? Então, seria interessante que o beneficiário fizesse o caminho inverso. Ele não aceitar esse tipo de abordagem, esse tipo de assédio. A defesa de Anapim, que está recorrendo da sentença. A gente confia, tem certeza absoluta da inocência dela e do Lucas. Nós estamos adotando todas as medidas necessárias para reverter essa situação em favor deles. E eu fiz tudo que estava de acordo com aquilo que eu fui criada, que era para ser honesta, e eu construí tudo de acordo com aquilo que eu acredito. Então, eu não tenho nada para me arrepender.